Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta. Bom dia! Esse bom dia sonoro em grupo vai te perguntar se o sol já nasceu lá na sua fazendinha astral. Tá começando o Boletim Místico Primeiríssimo de seu nome, Semanaro do Aleatório, o ainda não torrado informativo supremo dos hereges e daqueles que estão compartilhando calor humano, como é o nosso caso, porque pela primeira vez estamos os quatro presencialmente. Bom, o Boletim, pra quem não conhece, é o podcast pra todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século XVI. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify ou pela sua plataforma de podcast predileta, não deixa de seguir o nosso perfil e ativar as notificações, porque toda terça, às seis da manhã, a gente lança um episódio novo. Agora, se você tá assistindo a gente pelo YouTube, não deixa de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. O Boletim Místico é um quadro fixo do canal Furi Barbosa, toda terça-feira, às 18h30. E hoje nós estamos compartilhando quase que o mesmo sol, não é? Deixa eu passar então pra Nath Padilha, como está o sol na sua fazendinha astral. Ai, meu sol está brilhando muito, mas com frio, né? Porque a gente chegou em São Paulo e o frio chegou junto, nevou em outros lugares do país, sabe? Talvez é por conta do nosso encontro, né? Mas, tirando o frio, o sol está muito brilhoso de estar junto com essas pessoas, e a gente vai fazer vários rolês, e é isso. E Bibi Meirelles, como é que o sol baiano está lidando com esse frio? Ah, sim, desse jeito aqui. Estou quase me escondendo, eu tinha uma blusa toda bonitinha de bruxa para a nossa segunda inquisição, mas estou toda coberta pelo moletom. Por quê? Porque eu estou com frio, gente, a baiana está com frio, o sol da minha fazendinha está gelado, mas está tão feliz, feliz, feliz de estar com essa galera. E como é que está o sol na fazendinha astral de Guilherme Cury? Gente, aqui a mesma coisa também, sol brilhando muito, como não brilhava há muito tempo, eu diria. Pegamos uma estrada esses dias para trás, chegamos hoje de manhã aqui em São Paulo, com frio, trouxemos o frio com a gente, mas internamente o sol está brilhando demais, porque olha esse encontro, nós temos almofadas, nós temos canecas, e muitas perguntas legais para hoje. Isso aí, para quem não está nos assistindo, só nos ouvindo, Bibi trouxe para a gente presentinhos personalizados, eu agora tenho uma almofada para agarrar. Mais uma, com a cara do boletim, Nath e Cury ganharam suas canecas, e é isso aí. E Felipe, como é que está o seu sol? Brilhando como o de vocês, e não só porque eu estou muito feliz de receber todo mundo aqui na minha casa, mas porque eu estou muito orgulhoso da gente, né? São 22 episódios, a gente está finalizando hoje a primeira temporada do Boletim Místico. Não chorem, não quer dizer que a gente vai demorar dois anos, igual a Netflix, para trazer uma temporada nova. Nossas férias vão ser só de duas semanas. Nas próximas duas semanas, vocês ficarão sem o boletim, mas no dia 13 de setembro, nós estaremos de volta com nossa segunda temporada. O esquema vai ser esse que vocês já conhecem, mas a gente pretende trazer algumas novidades, mudar um pouquinho, alguma coisa nos formatos. Então vocês coloquem aí nos comentários para a gente as sugestões que vocês têm, o que vocês gostariam que a gente mudasse, acrescentasse, tirasse, que seja o que vocês gostariam que a gente colocasse nos próximos episódios dessa nova temporada. É hora do feedback, né? O que ficou bom, o que ficou ruim. Só não manda assim, eu odiei tudo. Porque aí não tem como, né? Porque a gente se dedicou. Eu choro, sim. Então, colegas hereges que estão aqui do meu lado, se concentrem, peçam um conselho para essa semana que está se iniciando. Deixa eu me concentrar também. Ah, e a carta saiu, então vou ter que pedir ela. Ela pulou aqui. Eita, foram duas. Tudo bem, né? E saiu o AIS de moedas com quatro de moedas. Então, para conselho, né? Seria que você está com um novo projeto na sua mente e que vai te trazer dinheiro, provavelmente, com certeza, que está aqui. Vá com tudo, né? Nesse novo projeto. Quem sabe foi para a gente, né? Essa segunda temporada. Estou achando que isso foi para a gente. Então... Os quatro aqui, mandando energia para a carta, eu acho que... E assim, eu estava embaralhando e saiu as duas. Elas pularam. Elas pediram. Elas pediram. Eu sou do paradigma que quando uma carta cai ou, né? Você tem que pegar, é aquela. E é isso, gente. Aqui o AIS de moedas e o quatro, né? Se você tiver aí com um projeto, ele tem chance de dar certo e vai trazer uma graninha. Olha. Ah, e o nosso amigo filho ouviu o podcast... Que número que foi? O dos... O de temperamentos. É, o de temperamentos. Eu acho que todo mundo gostou muito, né? E ele fez um desenho de cada divertida mente que vive na nossa cabecinha. Então, Sabrina vai colar aí para vocês. E o filho foi tão genial, porque a gente não esperava que ele fizesse esse desenho nosso. Inclusive, quem não estiver nos assistindo, só ouvindo, a gente vai colocar no Twitter também. Mas vocês podem ver aí no desenho que ele representou o temperamento de cada um. Então, o Cury, que é colérico... Melancólico. Melancólico, né? Tá de vermelho representando o colérico, segurando a bolinha azul. Eu que sou melancólico sanguíneo, tô representado aí também. Nath, que é... Melancólica colérica. Fofo. Também tá aí representada. E Bibi? Estou exercitando a minha tirania de colérica sanguínea. Filho, muito obrigado. E, gente, conheçam o trabalho do filho. Ele é um artista incrível, faz desenhos personalizados. A gente vai deixar o arroba dele aqui na tela, pra quem tá assistindo. E o link do perfil dele vai estar na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube. É, então, nessa nossa segunda sessão de Inquisição, nós temos algumas perguntas. Vamos começar com a do Lucas? Sim! Então, o Lucas Walker pergunta o seguinte. Se, por um dia, vocês pudessem viver a vida de outra pessoa, de preferência alguém famoso, quem seria? Já começa a responder, Bibi. Não, é isso. Assim, nunca tive vontade de ser ninguém, assim, famoso, não. Mas eu queria ser... Tinha que ser real? Não. Não queria estar na cabeça de Sherlock Holmes, assim, pra saber como é que ele chegava naqueles pontos de dedução. Porque eu já acho que minha cabeça pula igual um pinball. Então, eu acho que a dele deve ser pior. Então, eu queria ser Sherlock Holmes por um dia. Faz sentido. Ai, gente, pra mim é tão difícil escolher. E aí, eu tenho que escolher dentre tantas pessoas. Você se ama tanto, né? Eu te amo essa outra pessoa. Não, mas é porque... Não sei, tem as pessoas... Filipe tá acabando com os leoninos, né? Não, é... Só joga a bomba e não. Não sei por que o Filipe tá fazendo isso comigo. Eu não sei por que as pessoas que eu admiro... Ai, sei lá... Ai, vai, Filipe. Fala aí, enquanto eu penso. Lady Gaga? Então, mas aí ela também tem fibromialgia. Vai tá doendo. Ela tem que lidar com a fama. Trocar de corpo com dor ainda. É. Mas ninguém quis trocar de corpo. Era viver a vida. Necessariamente não era trocar de corpo. Então, pode ser que... Ai, mas você responde. Gente... Eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta também. Mas é porque eu acho essa ideia de viver a vida de outra pessoa abominável. Isso é... Não, é sério. É uma das coisas que mais me dá agonia. Se eu vivesse aquele tipo de filme que você acorda no corpo de outra pessoa... Eu ia ter que ter muito... Sei lá. Pra eu não surtar, sabe? Seria quase impossível. Porque é uma das coisas que mais me dá... Ah, palavra? Aflição. Isso. É porque eu acho que, assim... Você admirar outras pessoas não quer dizer que você quer ser elas. Sim. Se você quer ser elas, tem um problema com você. Vá... Vá se tratar. Então, é difícil, sabe? É. Eu vou dar um exemplo. É... Se eu fosse pensar em pessoas mais óbvias... Principalmente pensando em pessoas famosas... Pra eu poder viver a vida delas, né? Pensaria em escritores. Pensaria, sei lá... Stephen King e Neil Gaiman. Mas aí, de repente, eu acordo e eu virei o Neil Gaiman com as obras que ele escreveu. Com o sucesso que ele construiu. Eu ia ter uma síndrome do impostor tão grande que eu ia suicidar o corpo de Gaiman. É, nossa! Desculpa, foi pesado. Mas eu realmente ficaria me sentindo muito péssimo. Então, não sei se eu escolheria... Sei lá. Talvez eu escolheria esse... Vou escolher um milionário que herdou tudo da família. Que não construiu nada, sabe? Só pra poder gastar o dinheiro dele num resort e descansar. Mas se você tá vivendo a vida dele, você pode muito bem passar toda a fortuna dele pra você mesmo. É uma peça. Eu não pensei nisso. Uma boa ideia. Eu posso voltar? Ah, é um dia só. Depois eu volto. É um dia só depois eu volto. Nossa, perfeito. Então, pode ser o Stephen King. Então, já sei. Eu vou viver um dia no corpo do Stephen King. Chamar uma coletiva de imprensa. Falar assim, eu gostaria de anunciar que eu gostei muito do trabalho de um youtuber brasileiro. Felipe Barbosa. Que faz vídeos sobre os meus livros. E eu quero convidar ele pra escrever um livro comigo. Aí, no outro dia, eu volto pro meu corpo e aceito o convite. E aí, ele não pode se desmentir. Já? Que ele nem lembra que ele escreveu o cujo, então ele não pode dizer nada. Perfeito. Você, amor? Nossa, então. Eu não tive toda essa filosofada. E toda essa crise que o Felipe teve. O Cury só queria responder a pergunta. Não, então, é porque, na verdade, quando eu ouvi essa pergunta, eu achei que é mais no sentido de, tipo, ah, quem você admiraria? Quem você queria sentir o gostinho daquilo e tal? Então, assim, eu achei legal as respostas, né? E se... Eu vou responder das duas formas, então. Se for com essa ideia que o Felipe falou, de, tipo, ah, você voltar a viver um dia. Eu queria ser qualquer dono de um banco muito rico do Itaú. Ah, não é porque vocês são patrocinados pelo Itaú, não. Tipo, assim, eu falei, parou, parou, parou. Não fala mal de banco aqui, não. Ah, quem dera. Eu corri quem dera. Ela é só por causa do avião. Eu errei muito assustado, real. Tem que deixar isso. Eu só falei, espera, por causa do avião mesmo, gente. Não tem patrocínio do Itaú aqui, mas estamos abertos aí, ó. É, mas depois dessa, eu acho que não vai ter, não. Mas então, eu ia ser um dia, e aí eu ia, tipo, dividir todo o lucro pra galera, sabe? E é isso, porque eles lucram muito, então é indignante. Nesse caso, eu queria ser o... Ai, como é que ele chama? Que eu odeio ele? O Don D'Amazon? Não, o outro. O Don D'Avan? Não, o outro. Ah, eu odeio muitos velhos ricos. Muitos velhos ricos. É, o que quer ir pra Marte? Elon Musk. Elon Musk, né? Que beijo. É, eu acho que eu ia pegar todo... Ia ser o Elon Musk, pegar todo o dinheiro dele, doar, assim, tudo. E aí, no outro dia, ele acordar e não ter nada. É. Mas então, se eu fosse responder agora da outra forma, tipo assim, alguém famoso que eu admiro e tal, eu acho que ninguém vai conhecer, mas é a pessoa que eu tenho como referência disso, que é um jogador de Dota. Ah! Quem joga Dota vai conhecer. É, jogador de Dota 2, ele... O apelido dele é NoTail, né? O nome dele é Johan, alguma coisa. E ele ganhou duas vezes o International, que é como se fosse o Mundial. E, tipo, é o ápice do... É o ápice da competição no Dota. É um negócio, assim, muito difícil, transcendental. O prêmio, sabe? São milhões e milhões. O... Eu vou falar uma coisa aqui, que a Nath vai ficar brava, que eu sempre falo. Mas, tipo, o International 1 foi 500 mil. E esse agora que vai ter, inclusive, em outubro, tá, tipo, 300 milhões, eu acho. Então, assim, subiu muita coisa. Eu acho que vai dar mais ainda. É, e aí esse cara, o NoTail, ele ganhou dois com um time, depois ele fundou um outro time, criou uma mansão e tal. Então, assim, se eu vivesse um dia daquela vida de pro player que já ganhou tudo e tal, e tá com um time lá, eu ia ser muito feliz por esse dia. Mas só um dia também, assim, não é uma vida que eu queria pra sempre. Só um dia. Bom, depois, né, dessas respostas filosóficas, né, e nem tantas filosóficas. Tá, e já olha a próxima pergunta que vem. Olha isso. É a primeira coisa filosófica. A segunda pergunta é do Igor Mariano, e ele disse que, primeiramente, né, uma pergunta que há tempos intriga ele. Essa é clássica, né? Um por vez. Sempre tem. Não tem explicação, é só isso. É inexplicável. É inexplicável. Mas agora, sério. Se o tempo fizesse um acordo com cada um de vocês, funcionando da seguinte forma. Eu lhe dou aquilo único que você deseja, mas em troca você perde aquilo em que mais acredita. O que vocês ganham e o que vocês perdem. Meu Deus. Acabou o podcast nessa. Na verdade, não tem o que escolher aí, né? É só cada um responder o que é aquilo que você mais deseja e o que é o que você mais acredita. E aí você vê o que você vai ganhar e o que você vai perder. Só que eu acho que... Ou se você quer fazer esse acordo também. Eu não... Respondendo assim, eu não queria perder o que eu mais acredito pra ganhar o que eu mais desejo. Não, mas eu acho que a pergunta dele não é se a gente aceitaria o acordo ou não. Ele só quer saber o que seria... Ah, mas eu não quero, assim. Não, tudo bem. Mas você não tá sendo obrigado a fazer o acordo. É só pra você saber o que... Ele só quer saber os termos. O que é aquilo que você... Isso. O que é o que você mais acredita? O que você já tem aí na cabeça? Começa pelo que você mais deseja. O que é o que você mais deseja? Eu não tenho muitas ambições depois que eu saí da faculdade. Não, assim. O que eu mais desejo hoje é que os projetos que eu gosto na minha vida, que eu faço de coração, me deem uma forma de me sustentar. Por exemplo, né? Dar aula de yoga e o toga, voadora também, e o boletim místico. Seria isso. E o tarô. É, o tarô também. Mas não preciso trabalhar com ele, sabe? Assim, sim. Trabalho porque preciso. De grana. E o que eu mais acredito, é difícil, né? Mas eu acho que... Eu acredito que existe alguma coisa aí no mundo, no universo. Eu acho que é o que eu mais acredito. Que por mais que eu caminhe por outras doutrinas, sempre... Eu sempre acredito que existe aí uma força maior. Acho que pra não morrer de desespero também, né? Porque se for só aqui na Terra, só isso, é muito triste. Ok. Valeu, Igor. É que o meu vai parecer repetitivo, mas assim, se for pensar no que eu mais quero, também seria que todos os projetos nos quais eu trabalho hoje em dia dessem certo. No meu caso, eu acho que é até implorando pro universo por uma questão de descanso. Acho que Nath, que é quem tá mais tempo comigo na empreitada de tentar fazer conteúdo pra internet, sabe que o grande rolê é que você nunca sabe quando termina o seu horário de trabalho pra você poder viver a sua vida um pouco. Você tá sempre trabalhando, ao invés de descansar à noite, você faz live, ou então grava com os amigos à distância. Então eu tinha vontade que esses projetos dessem certo a um ponto de falar assim, não, beleza, agora tô ganhando um dinheiro bom e dá pra ter finais de semana de pessoas comuns. É, agora o que que eu perderia se aceitasse esse acordo? Eu acho que o que eu mais acredito hoje em dia são os meus valores, né? Tudo que eu faço de projeto sempre tem valores pessoais meus, tanto valores de ideologia, valores de espiritualidade, sei lá, relacionados em tudo. Nos meus vídeos do YouTube, nos meus livros, então eu acho que se eu aceitasse esse acordo do diabo aí, seria algo tipo assim, talvez as coisas dariam certo, mas não mais do jeito que eu acredito, sabe? Então espero que as coisas não deem certo através dessa forma. E é foda porque aí tira a essência dos seus projetos. Exato. E parece que foi uma pergunta meio ambígua, ambígua não, mas eu acho que com essa conexão, porque o desejo ele tem um pouco a ver com o que você acredita, talvez indiretamente. A gente tá vendo meio isso, então você meio que, você realizando o seu desejo, perdendo aquilo que você mais acredita, não é completo, né? É como se você fosse bem sucedido nos seus vídeos, por exemplo, não tem essência de você. Exato. Então eu acho que o Igor já sabia disso e tá querendo ver a gente tropeçando aqui. E aqui, já que tá todo mundo na vibe de Sandman, o Cruz usou a palavra desejo aqui, e Sandman fala muito disso, se você for só pelo perpétuo do desejo ali e esquecer do perpétuo do sonho, você chega por um caminho às vezes meio arriscado. Verdade. Então, quando eu vi essa pergunta, eu não pensei no viés profissional ou no viés dessas coisas e tal, mas seria interessante também. Só que o que eu pensei foi que, inclusive, a gente conversou hoje, eu, a Ju e a Mário conversamos aqui um pouco, que eu não queria mais sentir fome, não queria precisar comer, sabe? Não queria precisar dormir, eu queria meio que, tipo, libertar dessas amarras do corpo pra poder flutuar por aí, viver de boa, sabe? Porque é muito desesperador você tá numa existência que, ouça, você bobeou uma semana ali, você não ganhou grana uma semana, você já não tem o que comer. Em um dia já era, sabe? Ou então você perdeu a sua casa, você não consegue dormir, já era. Então, tipo, que existência é essa? As pessoas não conseguem ser verdadeiras, assim, tendo que correr o tempo inteiro contra a sobrevivência e tal. Então, eu desejaria cortar isso tudo e poder viver, sabe? Mas de boa. Amor, o que você precisa é a revolução do proletariado, então. Não, mas eu... Não, mas você não quer... Eu entendi. Eu entendi. É, ele queria uma mudança biológica. É, eu queria já ir lá em cima, eu já te cujo, né? É assim, eu já entendi que se for pra eu torcer que um gênio da lâmpada dê desejo dos meus amigos, tem que ser pra Nath, não no futuro. Porque a Nath vai desejar o sucesso do meu time, isso que eu não quero sentir fome. Eu não preciso de sucesso, é só não precisar comer mais, pra quê? Tô brincando com isso, todo mundo pode dar a mesma resposta, seria sem graça. Mas eu acho que seria isso. E o que mais acredita, olha, eu... Acho que eu não sei falar isso sem entrar num... Sei lá, não sei dizer o que eu mais acredito, sabe? Eu sou... Em mim? Sou sem... Ai, meu Deus. Não é essa a sua resposta? Como assim não é essa a sua resposta? É, eu ia falar que eu sou um pouco instável nas minhas crenças e tipo, eu tô sempre disposto a mudar e tal. Mas eu acredito que existe alguma coisa além. Acredito que depois da morte com certeza não acaba, não sei o que é, não sei como que é e tal. Mas eu não posso viver uma vida achando que é só isso aqui, pra mim não faz sentido. Então é isso. E se eu perder isso e conseguir meu desejo, ia ser um inferno. Eu ia ficar numa vida sem motivo, sem precisar comer e tal. Então, tipo assim, não faz sentido. Mas é isso. Vamos dizer que seria um Kinder Ovo. Ia ser surpresa pro tempo e surpresa pra mim. Todas as duas coisas. Porque assim como eu não tenho... Assim, todo mundo deseja sucesso. Mas como ele fala assim, o seu maior, aquilo único que você deseja, assim, acima de todas as outras coisas. Eu acho que eu não tenho um desejo assim, tipo, é aquilo que eu quero e tal. Não, meus desejos mudam. O que eu desejo agora é fazer mais 46 episódios de Boletim Místico com uma galera legal. O que eu desejo agora é que não tivesse tão frio. São desejos. É verdade. São desejos. Mas, assim, olha aquela única coisa que você deseja, tipo... Tem gente que tem esse objetivo que fica galgando essa única coisa na vida. E aquilo que eu mais acredito, gente, é essa caneca. Falar comigo agora de dar oi, eu dou oi nela. Eu acredito em qualquer coisa. Então, tipo assim, vão sumir todas as coisas do universo. Tipo assim, se hoje alguém... Por favor, nenhum anjo diga a mim não, me dá a boca mole e diga a mim não. Se uma pessoa chegar e dizer assim, estou provando para você que a Terra é plana. Eu vou passar a acreditar, mas a pessoa tem que me provar. Ela tem que provar? Ela tem que me provar. Então, vai ser um Kinder Ovo. Então, se você fizesse acordo comigo, já sabe que é isso. Vai ser um Kinder Ovo. Eu não vou saber o que eu vou ganhar e você também não vai saber o que eu vou perder. Bom, então a Elber Ferreira mandou. Se vocês tivessem a chance de entrevistar algum deus, deusa, divindade ou entidade no boletim, que deus vocês convidariam e que perguntas fariam para ele e ela? Ó, eu já sei. Eu entrevistaria qualquer deus da morte. Eu já falei aqui no canal que o meu deus preferido é o Anubis. Então, acho que eu começaria por ele. Mas pode ser Anubis, pode ser Hades. Qualquer deus aí que possam dar uns spoilers do que vem depois da morte. Acho que eu ficaria interessado. Seria uma conversa bacana. Se eles forem tão legais quanto a morte de Sandman... É! Eu acho que eu gostaria de conversar com Lilith. Que ela, assim, tem a vertente deusa. Dizem que ela é deusa. Dizem que ao mesmo tempo é demônio e tal. Mas é uma entidade. E quem fala se é positivo ou negativo é a gente. Qualquer entidade pode ser um deus ou demônio. Então, seria a Lilith, né? Na roupagem de Lilith. Mas é o que a gente conhece mais próximo como a Eckert e tal. Mas eu vou falar como Lilith. E a minha inspiração foi no livro dos demônios. Que eu falei aqui em algum... Lá nos primeiros podcasts, né? Do Antônio Fagundes. Que ele passa pelo reino dela. E eu achei muito interessante as conversas e tal. A forma que ela se mostrou. E primeiro eu ia pedir desculpa. Porque ela não tem paciência com o homem. É, nossa... Chegar, tipo, eu... Ah, vamos conversar ali e tal. Ela ia falar aqui... Sai daqui, meu filho. Meteu um socão. É, ia primeiro pedir desculpa e tal. Eu achei que você ia deixar as perguntas das meninas. É, passa pra ela. E aí, se ela tivesse, assim, um pouquinho de paciência. Ia querer saber sobre a história dela. Não, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? O que aquele otário do Adão fez, sabe? Tipo... Conta pra gente. E depois, ela também era uma das deusas primordiais. Fala que é a grande noite e tal. Então, assim, eu acho que ela é bastante poderosa. Tem muito conhecimento. Dá pra você tirar muita coisa legal dela. Então, provavelmente, seria a Lilith. Baster. E aí, eu ia perguntar... Primeiro, eu ia perguntar a ela como foi pegar Shadow 1, né? Mas depois, eu ia perguntar a ela o seguinte. Como é? Porque, assim... Baster tem todo um leque de aspectos dela. Eu tenho o aspecto materno. Eu tenho o aspecto sexual. Eu tenho o aspecto do amor. E eu tenho o aspecto também da eternidade. Disso de também ser uma espécie de deusa da morte sem ser. Então, eu teria muito a perguntar pra ela, assim. Mas a primeira pergunta era... Como foi pegar Shadow 1? E, assim... Só num tom aqui... Eu faria um caso de família com Zeus. Zeus e perguntaria... Meu filho, o que foi aquilo, senhor? O que você tinha na cabeça? O que você tinha na cabeça? Você tava pensando com qual das cabeças? Exatamente. Nunca pensou, né? Então, nunca pensou. Eram esses dois, assim, que eu faria uma entrevista. Muito bom. Eu pensei em duas entidades. E, assim... Eu pensei em Exu, mas... Exu... A entidade... É possível. É tá... Ai... Falar tá fácil é foda, né? É acessível. É acessível. É acessível, né? E aí eu pensei em Ganesha, porque é uma entidade em Duque que eu me identifico. E eu queria perguntar pra ele. Porque, teoricamente, ele tava lá escrevendo os acontecimentos no Mahabharata, né? Que foi aí uma epopeia indiana que quase acabou com o universo. E aí eu queria saber, assim, que época que isso aconteceu, como que aconteceu mesmo. O que ele ficou fazendo, olhando e escrevendo, sabe? Queria detalhes. Qual que foi do rolê? Isso. Eu acho que nessa temporada dos Deuses, depois o episódio extra seria com Jesus, né? Ai, Jesus! Mas prometemos a ele que não vamos transformá-lo num meme. Exatamente. Temos a pergunta também da Maria Beatriz Leal Sá. Já tiveram alguma experiência sobrenatural? Tipo, ouvir vozes, prever algo que aconteceu? Ela contou um caso dela. Com a minha mãe, já aconteceu muitas vezes dela prever algo. E ela me disse que uma rezadeira falou pra ela que ela podia rezar em crianças. Mas ela não quis. Então, fecharam o corpo dela. E a rezadeira também disse que quando ela estava andando e sentia alguém atrás dela, sem não ter ninguém, era um anjo da guarda dela. E que minha mãe era de Iemanjá. Observação. Nós somos católicos e eu ainda não era nascida quando ela falou com a rezadeira. Já falaram com a rezadeira? E ela disse algo sobre vocês também? Então, obrigado por compartilhar essa história da sua família. É bem legal. Comigo, diretamente quanto a rezadeira e tal, não é muito a vertente que eu tive. Católica. Eu não tive muito contato. Mas eu já tive muitas experiências. Não vou chamar de sobrenaturais. mais intensas, espirituais, na igreja evangélica que eu cresci. De participar de cultos, de falar em línguas, de... Assim, tá muito imerso naquilo. Isso é uma experiência transcendental, sabe? Quando criança é até mais fácil. Então, eu era muito aberto e tal. E a minha infância inteira foi um pouco sobrenatural nesse sentido. Mas nunca no sentido de ver, de ouvir e tal. E depois dessa experiência na igreja evangélica, tive algumas experiências em umbanda e tal. Mas eu diria que no mesmo sentido, sabe? Uma coisa assim, de você estar ali presente, você estar imerso, você estar na sua própria experiência espiritual. Então, isso de fato aconteceu na minha vida. Mas sobrenatural de algo que você não entende, que não tem compreensão. Como os exemplos que ela deu de ouvir vozes, prever e tal. Não, zero. Zero médium, zero sensibilidade. Quando eu estou desperto, eu não... O mundo é muito fixo pra mim. Muito estável. Tanto é que eu não tenho medo. Eu vou pro meio do escuro. Vejo filme de terror e tal. É muito bem separado pra mim. É ótimo, não vai nele, né? Vai em mim. É, aí eu fico querendo ver filme de terror e não sei o que. E a Nath não, já escureceu, acabou e tal. Porque ela é mais sensível. E só finalizar, porque eu já falei muito. Mas quando a gente está naquele estado, talvez, entre o dormir e o desperto, aquele semiconsciente e tal. Eu já vi algumas coisas esquisitas, já tive alguns sonhos lustros de andar na casa, de ver essas coisas e tal. Mas eu não estava consciente, eu não estava desperto. Foi nesse estado, assim, meio estranho que, se a gente for falar o que é esse estado, né, vai embora. Então, eu diria que não, eu tive uma experiência sobrenatural. Depois de todas, todos esses parênteses. Você já foi rezado? Não, não tive contato. Como não? E eu? Não, com os benzimentos recentes e tal. É, sim, mas não teve nenhuma passagem, né, de você falar alguma coisa e tal. Foi só um benzimento. Então, eu já fui rezada e benzida de folha, assim, batendo em mim. Aquela, com dois te botaram, com três eu te tiro, né, com a graça de Deus e da Virgem Maria. Minha avó fazia isso. Me benzia. De vez em quando as folhas caíam a murcha, de vez em quando não caía nada, né, era só pra... Acho que ela queria me bater. Foi só isso. Quanto a experiências sobrenaturais, meu canal, pra isso, é bugado, gente. É fora, é fora de sintonia. O máximo, o máximo, era a presença do meu elevador. Que me disseram que era a luz e tá explicado, era a luz. Eu lembro dessa história do elevador. Do elevador, que eu entrei no elevador e senti, sabe, quando tivesse uma presença ao seu lado, eu olhava no canto do olho e tava aquela coisa. E, é, provavelmente era o meu reflexo. Só que, tipo, eu saí no andar térreo e quando a pessoa que foi entrar no elevador, deu aquela travada, assim, como se tivesse alguém dentro do elevador. Passou alguns dias assim, né, as pessoas disseram, não, foi porque trocou a luz de lugar. Eu vou acreditar nisso. Eu prefiro acreditar nisso. E você, Natália Padilha? Ai, gente. Olha, é isso que o Guilherme falou, de... Quando eu tô em vigia, em vigília, desperta, né, acordada, não acontece muita coisa, não. Assim, a não ser, realmente, se eu estou em uma egrégora e vai... As pessoas vão rezar, vão fazer coisas ali, né, entro nessa egrégora muito facilmente, inclusive. Ou então, é difícil falar de, ai, você sentiu presença? Senti, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Então, pra... Não sei se pra me acalmar, né, eu falo, ai, não, é só ansiedade, não é... Ah, não, mas teve uma vez na faculdade que foi... Amor, desliga o cético. É, não... Põe o interruptor pra baixo e fala, assim, o que você já viveu. Não, não, já rolou muita coisa, assim, a faculdade de direito era bem pesada, rolavam umas interferências ali, de, tipo, eu estar super bem, do nada, sentir uma sombra, assim, e abaixar muito a vibração, eu começar a tremer e... Já teve um dia que a gente teve que ir embora, que isso aconteceu. Então, rolava, assim, em locais pesados, e aí eu evito ficar em locais pesados, né, e sonho sempre rolou. Eu não sei se eu lembro bem disso ou não, mas eu sei que na época que a gente fez as peças de teatro do Ortimã e o nosso grupo, que a gente lidava muito com vítimas da ditadura militar, tentava reinventar, não... Ressignificar. Ressignificar a história delas, né, teve alguns episódios também de você sentir presenças bem fortes, né. Sim, só de falar eu já tô arrepiando. É, e teve também a nossa diretora. A gente tinha uma cena pra fazer... Nossa, meu Deus, eu lembrei dessa cena agora, eu tinha esquecido dela. A gente tinha uma cena que era de uma morte, de uma moça que foi morta na ditadura, e a gente não sabia como finalizar aquela cena. E aí a nossa diretora falou, olha, vai ser assim, assim, assado. E ficou ótimo. Não, calma, calma. É que eu acho que precisa de até um contexto. Você precisa de detalhes. É que a nossa diretora também estava perdida, igual a gente. De repente, a nossa diretora abaixou a cabeça, deu uma respirada, levantou e falou assim, já sei. É isso, 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 isso e isso. Faz. Agora eu tô sigando. Interrompi essa história. Olha aqui. Não, eu tô arrepiada. Eu tô completamente arrepiada. E aí a gente fez, e ficou incrível. Assim, e era uma cena forte, de morte, etc. E aí a gente fez, todo mundo emocionado, quase chorando. E aí a nossa diretora falou, nossa, ficou muito bom. Quem falou pra fazer assim? Aí a gente, você. E ela, não, eu não falei nada. E até hoje, até hoje, ela fala que não falou nada, mas ela dirigiu a cena e foi lá. Eu e Nath estávamos lá, Mário estava lá também, várias testemunhas. E foi, nossa, no coletivo eu acho que foi a coisa mais bizarra que a gente apresentou. E era numa sala que a gente via, tinha sempre coisas acontecendo, né? Então, enfim, eu acho que o período da faculdade foi de mais turbulência, sabe? E aí hoje eu fico só com sonhos mesmo, premonitórios. Só. Só. Amor, você não se sente confortável de falar da Ismene, né? Ah, é, mas foi em sonho, né? Não, amor, a gente foi num centro e as falas... Ah, é verdade, dessa parte da rezadeira, né? Ah, é. Então, ainda na época da faculdade, a gente fez uma peça sobre a Ismene Mendes pra justamente ressignificar a história dela, né? Que ela foi uma mulher de patrocínio, que é uma cidade lá perto de Berlândia, que sofreu muito, sofreu na época da editora. Ela era vereadora. E advogada. Que se formou na faculdade, que a gente formou também. E eu estava interpretando, né? Não ela, mas a personagem que... Que representava ela. Isso. E aí eu sonhei com ela. Ela falando que ia ficar ali comigo um tempo e tal. Eu sonhei que eu estava num terreiro. Tinha um senhor negro, que ele me encaminhava até ela e a gente conversava. E aí eu fui num centro espírita e a moça falou, não, olha, não é que ela vai ficar com você, mas realmente, ela está com você e agora aqui ela vai ser encaminhada, mas está tudo bem. Ela está feliz com o que vocês estão fazendo. E aí eu me emociono. E foi algo muito forte, assim, sabe? E aí nesse dia, eu até falei pra moça, olha, eu não quero ficar tendo essas coisas e tal. E aí ela, não, eu vou então fazer uma reza pra você, pra... Pra meio que fechar. Eu não acredito muito nisso de você fechar pra sempre, né? Mas ali naquele momento me deu uma ajudada. E foi bem legal, né? Porque a gente teve certeza que a gente estava no caminho certo. Porque na época, muitas pessoas vieram falar contra. E eu fiquei muito impressionada, pensando, nossa, o que a gente está fazendo e tal. E aí talvez por isso que ela tenha aparecido pra mim. É, depois da resposta da Nath, a minha fica até sem graça. Até porque eu acho que o que eu já presenciei demais, assim, foi essa cena com a nossa diretora também. Eu mesmo, Felipe, não tenho dom nenhum, não tenho canal completamente fechado, sabe? Já senti algumas coisas, mas ver mesmo, nunca vi nada. Só que com a Mari, minha esposa, já presenciei ela vendo muitas coisas. A Mari teve uma criação muito parecida com a do Kuri. Acho que ela viveu experiências na infância, adolescência, muito semelhantes às dele. E, assim, principalmente no último ano meu e da Mari, foi um ano muito turbulento. São questões que eu prefiro não entrar em detalhes, porque acho que tem coisas que a gente não precisa expor. Mas a gente teve sensações, a Mari viu coisas relacionadas à nossa vida e vários perrengues aí que nós passamos juntos. E a gente chegou a acreditar que poderia vir de um fator externo, né? E acho que a última vez relacionada a esses perrengues... Desculpa estar falando sem ser específico, mas é porque eu não quero contar mesmo. A última vez foi quando a minha avó, que é benzedeira, né? Minha avó bruxa, já falei dela aqui hoje, um beijo, vó. Hoje não, já falei dela aqui no podcast. Mas hoje você já pode. Falei agora, sim, é. Ela benzeu a gente, na mesma semana que a Nath benzeu a gente, uma semana antes do casamento. Na semana do casamento, na verdade. E a minha avó já teve alguns episódios de quando ela benze alguma pessoa e que a pessoa está sentindo algo específico. É como se ela sentisse que aquilo passa pra ela. Então minha avó às vezes sente as dores da pessoa ou vem pensamentos da minha avó relacionados com o que a pessoa está passando. E foi muito bizarro, porque assim, sem entrar em muitos detalhes, a minha avó... Todo o peso que eu vinha sentindo de várias coisas que vinham acontecendo, a minha avó conseguiu, sem eu falar nada pra ela, ela conseguiu relatar muito especificamente o que eu estava sentindo. E isso se manifestou fisicamente nas costas dela. Ela sentiu um peso muito grande. E quando ela benzeu a Mari, ela só chorava e sentia uma dor muito específica e falou umas coisas pra Mari, que era exatamente o que a Mari estava sentindo também. Então, nesse caso, a rezadeira aí que nos deu os conselhos foi minha própria avó. Então, a Larissa Barros Ferreira vai, assim, abrir uma nova vertente aqui do Bolete Místico. Vou fazer a pergunta dela, que é assim, não sei se posso fazer essa pergunta, ela disse, mas eu tô com um rolo que conheci no Tinder. Ui, 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 e tá virando algo sério. E como já sou um pouco mais velha e ele é mais novo, filha, esqueça isso, tá? Queria saber as chances de dar merda. Se for errado pedir isso, me desculpem. Mas será que a Ana, tipo, podia tirar um conselho pra mim no tarô? Sim, sim, posso. É, daí, ela falou que ela tá com medo dessa questão dela ser mais velha e ele ser mais novo. Então, um conselho em relação a isso, eu vou tirar, tá? Eu vou tirar uma carta e aí, se eu precisar de mais explicações, eu tiro outra, beleza? É, Larissa, aonde você estiver no momento que a gente está gravando, ouça minha voz e se concentre. Estamos respondendo a sua pergunta. Então, é pra saber se vai dar merda por conta dela ser mais... Ah, não. Não é pra saber se vai dar merda. É pra um conselho em relação a ela ser mais velha. Hum, tá. É, saiu o hierofante. Hierofante significa realmente que é uma pessoa que tem experiência e tem domínio. Então, Larissa, pra você, como conselho, seria que não tente ficar ensinando essa pessoa a fazer as coisas. Esse jovem. Eu queria saber o gênero da... A ele. Não tenta ficar sendo palestrinha, sabe? Pra ele. Como você é mais velha, provavelmente muitas coisas que ele está vivendo, você já viveu. E às vezes você quer dar uma ajuda, um conselho, que talvez ele não te falou. E aí, talvez isso possa atrapalhar essa relação de vocês. Se você for ter esse aspecto de mestra, sabe? De mestre. Isso, agora eu falando. É natural que nós mulheres façamos tentar ser uma professora. Às vezes, esse aspecto de mãe, não é o que apareceu aqui, mas eu falando, né? Que a gente já é socializada dessa forma. E às vezes, por você ser mais velha, você acaba colocando mais facilmente essa carapuça. Mas, vou tirar a tua carta pra ver se... Como é que tá em relação de chance de vocês dois, agora sim. Pra sentir mais em relação ao relacionamento. Hum, saiu em Imperatriz. Então, pode dar certo, sim. Tem aí uma chance de abundância. Cuidado com gravidez. Toda vez que aparece Imperatriz em relacionamentos, eu gosto de avisar. Use aí metros contraceptivos. E é bom, sim. Pode dar certo, sim. Se você conseguir passar por esse aspecto, eu acho que tem chances de dar bom. Não precisa dar merda. Igual você falou, né? Mas, se você... Agora, bem... Usando palavras startupeiras, de startups, muda seu mindset aí. Porque você já tá com essa coisa de... Ai, vai dar merda porque eu sou mais velha. Toma aí, cuidado com isso. O melhor do tarô é que vem a mesma carta que pode te falar. Vai dar bom ou vai dar um filho, né? É! Talvez. Talvez dar um filho pode ser dar bom. Aí, eu agora vou dar um conselho pessoal. De experiência própria, tá? Eu não sei qual é a diferença de idade entre você e ele. Não importa. Aí vai ver a gente... Falou tudo isso há um ano. Não importa, mas... Tanto aquilo que a idade falou sobre o elefante, de você não tentar ser um mestre, uma mestra, não tentar ser... E vamos botar aqui o papel da mãe dele. Ele te vê como mulher. Se ele está com você e o interesse é real, ele te vê como mulher. Como a mulher que você é. Então, se valorize. Não fique com vergonha. Ah, porque é mais novo. Não. Se fosse ao contrário, uma mulher ia ser tão criticada, ele também vai, mas você também. Então, aproveite. Aproveite, aproveite, aproveite. E agora você tem uma vantagem. Se a idade for maior, a experiência de saber se ele está realmente interessado ou se não, você já tem. Então, confie em você. Isso mesmo. Que vai dar bom. Olha, e só para constar aqui, quem quiser seguir o exemplo da Larissa, a Nath está com essa ideia de nos próximos episódios, na próxima temporada, ao invés dela simplesmente tirar uma carta para dar conselhos gerais para a gente, ela responder perguntas específicas dos ouvintes, né? Então, se você tem alguma pergunta aí, já deixa nos comentários. E se você não quiser revelar, né? Enfim, se expor, pode mandar no Instagram que a gente tira seu nome, né? Fala só, coloca outro nome, fala só da situação. Fiquem à vontade. Lembrando que o Instagram da Nath, assim como os quatro, está sempre aqui na descrição. A Tatsumi The Sims, trouxe aqui, perguntou, a morte nas mitologias, é uma entidade boa ou má? Vou começar respondendo, para mim, nem boa ou má? Depende. Tudo depende, né? Mas nas mitologias, aí o Felipe pode responder melhor. Não sei de mitologia, não. Os quatro, porque na verdade, quando se fala de mitologias, e lembrando que aqui, quando a gente fala de mitologias, a gente poderia falar nas crenças, nas culturas, nas religiões, na maioria das mitologias ao redor do mundo, e maioria não quer dizer todas, não existe divindade boa ou divindade má. Existe, por exemplo, divindade da ordem, divindade do caos, divindade da prosperidade, divindade da ultrapassa, mas isso quase nunca está relacionado a algo bom ou algo mal. Então, muita gente pensa, vou pegar exemplos conhecidos, mitologia grega, muita gente olha para Ares, deus da guerra, e pensa, ele é um deus do mal. Não, tem que ter um deus da guerra para aqueles que vão para a guerra, sabe? Então, é importante se atear a isso. Agora, você não perguntou especificamente de divindade, você falou da questão de morte, né? Eu não consigo me lembrar de nenhuma religião ou crença onde a morte é algo mal, porque, tipo, até no tópico cristianismo, é falado muito a questão da, tudo bem, dependendo da vertente, dentro do cristianismo, vai ter a questão do julgamento, né? Mas a morte é sempre a questão de descanso, né? Reencontro aí com o deus que você acredita, então... Eu não consigo lembrar, pelo menos, de alguma religião ou cultura ou mitologia que a morte seja algo ruim. Alguém? Alguém lembra? Não, eu vejo como um ciclo também. Ela vem fechar um ciclo, né? Então, tipo, ela é uma parte importante já esperada da própria existência. Então, é difícil você achar a morte sendo, assim, muito negativa pelo mundo e tal, porque faz parte da experiência humana ela, né? Então... Eu acho que... Lá vou eu criticar o capitalismo. Mas eu acho que nos últimos anos a gente tenta maquiar a morte, sabe? Eu acho que os nossos antepassados ou culturas mais orientais vivem isso de uma forma melhor. O Brasil ainda vive bem na parte dos velórios, de ter um momento de você viver o luto e tal. Mas, às vezes, me corta o coração pensar, por exemplo, esses dias faleceu um tio de um colega de trabalho. E aí, na segunda ele teve que faltar, na terça ele tinha que estar lá trabalhando. Mas, gente, ele... Sabe? Ele tinha que estar com a família, ficar mais um tempo. Aí, isso faz a gente pensar, talvez, que a morte seja mais má que boa. Eu acho que, assim, a morte é. Não existe não ter morte. Ninguém fica pra semente. Como minha avó dizia assim, ah, fulano é tão velho que vai ficar pra semente. A morte é. É necessária, inclusive. A gente, algumas vezes, a gente comenta em off e acho que já saiu pra alguns episódios que, tipo assim, como chato seria ser imortal. A gente, assim, acho que todo mundo já teve essa discussão de que seria bom, que seria ruim, essa imortalidade. Mas, a morte é. É fim de ciclo, é início de outro. E, tipo, agora eu vou parafrasear um pouquinho o game da série. Tipo, a morte vai estar lá no primeiro momento que você nasce, quando você está vivo, porque ela vai estar sempre presente. E é o portal pra ir embora. Sim. E, tipo, não é boa, não é ruim. Ela é. Você não se esconde da morte. Eu não conheço ninguém que tenha se escondido, gente. Se alguém conhece, me apresenta que eu quero saber como é que é. Então, acho que não existe bondade ou maldade. Mesmo no catolicismo, quando a gente fala de boa morte, é a morte, é a boa passagem. Não é que você não vai morrer, você vai enganar a morte, mas é a boa passagem. Tem quem morre dormindo, quem morre em paz com todas as suas coisas acertadas na vida, sem deixar pendência por aí. Então, eu acho que só a morte é. Deixa eu acrescentar só uma coisa, porque vocês falaram, principalmente o Felipe, falou um pouco sobre a visão do cristianismo. E eu também concordo que não é uma visão negativa da morte, só que eu acho que é uma visão que tem que ser superada, entendeu? Porque a gente vê que Jesus venceu a morte, sabe? Você tem essa fala ali, que ele foi no inferno, ele pegou as chaves dos portões, ele venceu, ele ressuscitou. Então, eu acho que é uma própria resposta do cristianismo pra superar essa morte, né? Então, quando a gente fala, tipo, a Bibi acabou de falar, ah, quem que foi que venceu a morte? No nosso imaginário, né, foi Jesus, que ele superou isso, mas não de uma forma negativa, né? Eles estavam tentando deixar em nós, réis mortais, entendeu? É! Eu acho que a visão cristã, ela trabalha muito sobre isso, se eu for parar pra pensar. Que ela fala bastante, né? Que ressuscita, e depois tem a morte, tem um julgamento que as próprias pessoas que estão mortas vão nascer. Nascer não, elas vão se renascer, né? Renascer, é. No apocalipse, no juízo final, não sei o que, tem um renascimento, então tem essa superação da morte, né? Mesmo ela não sendo negativa. Mas aí agora eu pensei um negócio, Jesus não deixou de morrer, ele ressuscitou. Ele morreu. Ele passou pela morte. Ele enfrentou a morte. Ele enfrentou e passou pela morte, então, tipo assim, até ele. Não, e aí a gente volta lá naquele episódio, lá atrás, que a gente fala, será que Jesus morreu? E aí a gente falava que ele tinha que morrer, porque pra visão cristã tem que ter esse embate. Ele tem que enfrentar, sabe? Então, tem tudo isso mesmo, né? Tem toda essa questão. E aí, se você quisesse do tipo pessimista aqui, fica buscando ver ali como todas as religiões são sempre pra tentar acalmar as ansiedades do ser humano, percebe-se que, biologicamente falando mesmo, em questão de instinto, a maior... vou usar a palavra medo, não era o que eu queria. O maior medo de quase todo ser vivo, naturalmente, seria morrer, né? Mas é algo a qual todo ser vivo está fadado. E talvez justamente por isso, todas as crenças e religiões que existam, sem exceção, tentem ali encontrar consolos pra gente, né? Que depois da morte vem o descanso, vem algo melhor, vem paz. Essa é a pergunta que origina... E que tem deuses que já venceram a morte por nós. E é a pergunta que origina as religiões, né? O que vem depois? O que tem que a gente não pode ver? E aí, como ninguém sabe, a gente pode fundar uma religião a qualquer momento, respondendo essa pergunta, né? Só espero que, por favor, ninguém volte pra me dizer, eu quero ficar curiosa. Não volta pra me dizer, não. Por favor, volta, não. Ah, se for em sonho... Bom, já voltam sempre. Já voltam, né? É, já voltam. Volta em pra Nath e ela conta pra gente. É, ela conta pra gente. Só não me assusta, não, tá? Sonho de boa, vamos tomar um chazinho ali, comer um bolinho vegano e tal. Bem apresentável, bem de boa. É do jeito que meu vôzinho aparece, normalmente. Seu tio, essa semana, e meu vô, foi dia dos pais. Eles apareceram, assim, a gente comendo, vivendo, sabe? Só pra dar um oi. Enquanto não batem na nossa porta com as tochas, fique agora com o calendário da semana. Então vamos para o calendário dessa semana. Hoje, dia 23 de agosto, é dia do internauta. Essa data foi escolhida pra homenagear a internet e seus milhões de usuários. No mês de agosto, é o que comemora o surgimento do World Wide Web. Nossa, rasguei no inglês. Você foi bem mesmo. Uau! O Felipe rindo. Não, foi mesmo! Rindo e julgando. Peço. Então, esse aí que eu falei é o famoso WWW. Que hoje a gente nem usa mais, né? Em virtude dessas letras que se tornou possível o acesso à rede mundial de computadores. De forma ágil, simples e eficaz. E, em 1990, o Parlamento da República Democrática Alemã aprova a reincorporação do país à República Federal da Alemanha, a partir de 3 de outubro seguinte. Nossa, faz pouco tempo, né? Pouco tempo? Nada. É porque eu sou dos anos 90 e tô achando que não faz 30 anos. Eu já tava viva e vi Pedro Bial em cima do muro. Olha só. Ah, mas, Bibi, eu fico contente de não ter visto Pedro Bial em cima do muro. No local que ele permanece até hoje. Dia 24 de agosto é o dia da infância. O objetivo desse dia é mais pra gente ver ao redor do mundo, né? As condições que as crianças estão. É muito importante pra humanidade, de modo geral, cuidar das crianças. Que até pouco tempo nem eram consideradas crianças, né? E há pouco tempo mesmo. E até hoje em dia a gente acha, assim, principalmente nos tempos difíceis que a gente tá vivendo, As crianças largando os estudos pra ter que trabalhar, né? Ajudar a família e tal. Então é um dia pra refletir sobre isso e tentar dar infância pra todas as crianças. Porque aí elas vão ser adultos muito melhores, né? Dependendo da qualidade de infância que ela tiver. E também, dia 24, o Plutão deixa de ser um planeta. Um minuto de silêncio, né? Pro menino de silêncio no Plutão. É isso aí. Então, no dia 25 de agosto é dia da educação infantil. E é uma homenagem à Zilda Arnd, né? Que lutou tanto por essa pastoral da criança e principalmente pela educação infantil. A maioria dos governos achava que só você ensinar uma criança a lei, mandar pro ensino fundamental era o que precisava. E o desenvolvimento motor, desenvolvimento social, emocional é nessa primeira infância antes dos seis anos. Então, junto com a pastoral da infância, né? A Zilda Arnd criou essa luta, né? Pra que houvesse isso, ganhando o Prêmio Nova da Paz. E o dia 25 foi instituído como dia da educação infantil. E é aniversário de Sean Connery, meu eterno, James Bond, de quem eu fiquei viúva. Viúva. Não existe esse negócio de Daniel Craig, nem dos outros, não. James Bond. É, Sean Connery. E no dia 26 de agosto é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, onde se comemoram as conquistas das mulheres e... De o quê, né? Que conquista? Me fala! Me fala! Até hoje ganhamos menos. Ganhamos menos, continuamos a ser julgadas. Se a gente é mãe, é porque ficou sem trabalhar. Se vai trabalhar, é mamãe. Que conquista? Ah, pelo amor de Deus. Dei o rage no lugar da Nath. Obrigada, Bibi. Que eu já tinha dado o rage em off. Mas é um dia pra gente tentar lutar mais, né? E que os homens possam ser nossos aliados. E é isso. E como infelizmente ainda há muitas conquistas, é interessante lembrar pelo menos das conquistas que já foram possíveis de se alcançar, pelo esforço de muitas mulheres que se dedicaram pra luta, né? Principalmente direito a voto. Eu acho que é um que a gente... Gente, né? A mulher não era ser humano, cidadão, nem pra votar. Era bem pior, realmente. Sabe uma coisa que eu fico chocado? Que pra mulher tirar o AB, eu acho que tipo, há 50 anos atrás... Não vou saber a data, sabe? Mas há pouco tempo atrás, ou o pai ou o esposo tinha que autorizar. Sabe? Isso num órgão revolucionário. Revolucionário não, mas num órgão de vanguarda como a AB, sabe? E nesse próprio órgão já tinha algo desse tipo. A mulher sozinha, se ela quisesse, ela não podia ter a carteirinha. Ela precisava de alguém pra assinar embaixo, sabe? Ah, gente, eu não sei se isso já foi alterado. Mas até hoje, o marido não tem que autorizar a mulher a fazer a... Caiu. Ah, não é mais, então. Assim, criou uma lei que não precisa mais. Eu não sei. Se você chegar no hospital, né? A sociedade, ela demora um pouco pra se adaptar. Provavelmente, alguns médicos devem recusar, né? Da mesma forma... A gente não falou o que que é. Ah, você não falou o que que é, desculpa. Eu esqueci o nome. É, laqueadura. É, laqueadura. Mas então, hoje em dia, alguns médicos já fazem. É pra fazer, sem autorização. E parece que a fila do SUS é gigante pra isso, não é? É, é. É porque antes o marido tinha que dar autorização, né? Mas, da mesma forma que o direito tem direito ao aborto em algumas situações, vocês sabem o que a sociedade faz pra que a pessoa não aborte. Então, por mais... É muito, muito recente. Foi de semanas. Então, que a gente possa ajudar as pessoas, né? Lutar por nossas mulheres e fazer com que a sociedade mude a forma de pensar, né? Não só as leis. Falando em questão de direitos, também em 26 de agosto, mais de 1789, foi votada a Decoração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrando que eram só homens e cidadãos. Nós não estávamos incluídos. Porque a gente não era cidadão, não era ser humano, nem isso. No dia 27 de agosto, ah, é comemorado o Dia do Psicólogo. Aê! Parabéns, Michele, também. Michele. É uma homenagem aos nossos profissionais que tratam aí da nossa saúde mental, que tenta ajudar a gente a não sair matando pessoas, não sair se matando também, né? E parece que é essa comemoração bem recente. É de 1962. A profissão em si também é recente, né? A ciência. Apesar da psicologia estar junto com a filosofia desde lá de trás, ela só foi reconhecida, assim, 200 anos atrás. Menos que isso. É muito pouco. É muito pouco. Sim. Dia 28 de agosto, em 1941, entra no ar o primeiro programa noticioso do rádio brasileiro. O repórter ESSO. Porque era patrocinada pelos postos ESSO. E quem assistiu aquelas novelas pseudo-italianas da Globo já deve ter ouvido a frase. Vamos ouvir repórter ESSO. O seu sotarque ficou maravilhoso. E no dia 29 de agosto de 1966, os Beatles fazem seu último show como banda em São Francisco. Depois disso, é, ladeira abaixo sim a noite inteira, né? Foi uma bagunça. Mas dizem que foi muito bom o show. Depois foi só briga. É, lá para o show, a confusão e a gritaria. Gente, é isso então. Terminamos o nosso episódio presencial. Tchau, os quatro juntinhos. Eu queria muito, muito agradecer essas três pessoas aqui do meu lado por entrarem na loucura de mais um projeto do Felipe. Acho que posso falar pelos quatro, né? Que estamos muito felizes com o feedback de vocês, com o nosso trabalho. Não se esqueçam, deixem aí nos comentários o que mais vocês querem ver aqui no boletim. Sugestões, críticas construtivas, elogios, beijos. O que vocês quiserem mandar. Alguém quer falar alguma coisa para fechar? Ai, não. Passou muito rápido. Ah, sim? Eu quero mais episódios presenciais. Se tudo der certo, ainda teremos muitos episódios presenciais pela frente. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais. As redes dos quatro estão sempre aqui na descrição. E daqui a duas semanas, dia 13, voltem às seis da manhã no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Hoje às 18h30 no YouTube para queimar um pouquinho mais da fogueira junto com a gente. Até a próxima e cuidado com a fogueira. Tchau! Tchau!